Meu nome é Maria Elayne Ferreira, eu vim de São Paulo para Curitiba aos 10 anos de idade, e atrás de esporte mais radical na época já, já andava de patins, participava de campeonatos de ciclismo, e o skate entrou na minha vida que uma família que morava no meu prédio, eles eram americanos, trouxeram um skate. Naquela época ninguém tinha visto falar de skate, e eu achei aquilo sensacional. Pegava o skate deles, emprestava, não devolvia, pegava o skate e não devolvia. Até que, daí eu ganhei o skate Torlay. Primeiro saiu o asfalto que era na minha rua mesmo, descendo a praça do Expedicionário, né? Ali, duas quadras de asfalto que teve ali. Nossa, aquele asfalto foi a coisa para nós, né? Porque era ali mesmo, não tinha movimento, não tinha nada, descia direto, direto, direto. O nosso veículo era um skate. Dali da Comendador Macedo, passando, passei o público, pegando o Matheus Leme, tudo de skate. E era muito bom o São Lourenço também na época, muito bom. Já era perigoso também, né? Ensaiava um monte de bananeira, né? Plantava bananeira no skate. A gente era minha artista. Eu cheguei aí no Gaúcho. Quando inaugurou a gente ia, a galera ia para andar, mas muito pouco. Eu não era muito de muita manobra radical. Daquela época eu já achava que tinha machismo, entendeu, embutido? Porque os meninos, eles fizeram tudo, eles mostravam tudo, mas nunca me chamavam. Era eu que me infiltrava. Nunca vi ninguém falar até hoje de mim. Foi o primeiro, que fui para o primeiro campeonato nacional de skate, que trouxe medalha para Curitiba. Da minha época, as meninas eram complicadas, viu? Era só eu e a Sofia, o skatista. Ele veste a camisa, porque ali não tem rico, não tem pobre, não tem, entendeu? Então, é um esporte que qualquer um pode fazer, qualquer um pode ter. Eu acho que o skate é, para mim, um espírito de liberdade.